Vamos falar de beleza, de saúde, de estética, clínica Revital. Porque clínica Revital é tudo isso, né, Raquel? É tudo, Rosana. Lembrando que, lógico, o nosso carro-chefe é a parte estética e agora, com duas novidades, né, Rosana? Botox. Ai, que bom, né? Que às vezes as pessoas ligam, ai, Botox, agora tem Botox, né? Tem os preenchimentos e, além, né, de tudo que a gente já tem aqui que a gente sempre fala que é muito válido, né, Botox, preenchimento e tal mas também é muito válido você sempre preparar a sua pele sempre dar aquela elasticidade que a pele necessita e a gente sempre fala que a radiofrequência, ela é o carro-chefe de qualquer flacidez, né? A radiofrequência você percebe a melhora nas primeiras aplicações, né? Nas primeiras aplicações. É um aparelho que você só pode fazer, né? Ele é indicado a cada quinze dias, então não é uma coisa que você faz assim dia sim, dia não, ou toda semana. E além da questão da flacidez, que a gente sempre pensa no rosto, né? Vamos pensar assim nos vincos, na papada, no pescoço, né? No colo, é também lembrando da parte do corpo, Rosana. Então assim, uma gravidez, né? Às vezes fica aquela pitose abdominal o interno de coxa, tchauzinho, né, Rosana? Nao braço, então assim, a gente sempre fala, a radiofrequência, ela é o carro-chefe para a flacidez. E falando na questão da saúde, né? A gente quer também passar isso, né, para os nossos clientes, para as pessoas que assistem, né? Que aqui na Revital a gente tem psicólogos, né? Ótimo. Nutricionista, então... Muita gente não sabe, né? Não sabe, então a gente tem psicólogo, tem nutricionista, a gente tem a parte médica mesmo, tá? Que é a parte de ginecologia, né? A gente tem a parte de clínica geral, tem a parte de vascular, então no caso assim, para quem precisa queimar os vazinhos, né? Aquela secagem de vazinhos. Secagem de vazinhos, ou mesmo qualquer outro problema que a pessoa tenha, né, Rosana? Vamos pensar assim, nessa parte de variz, circulação, então a gente tem também essa parte, né? Do vascular. A gente tem a ortopedia, né? Nossa, que boa a ortopedia aqui. Ortopedia. A gente tem até um profissional que é especialista em joelho, né? Que vem para cá na clínica. A gente tem agora um cirurgião, né? Que é o cirurgião plástico. E que faz, né? No caso, os botox, o preenchimento. Então, Rosana, assim, além, né? Vamos falar assim, da clínica mesmo. A gente tem essas outras especialidades, né? Que às vezes a pessoa, nossa, onde eu vou procurar tal? Toma aqui, a gente também tem. Tem na Revital. Tem aqui. Porque às vezes se marca o horário, já tá aqui fazendo estética, já agenda a consulta também, né? Já, já aproveita. Que hoje, na verdade, as pessoas querem isso, né, Rosana? Isso, comodidade. Uma forma de você, de comodidade, uma forma de você juntar, né? Vamos falar assim, não, eu preciso, meu tempo é muito curto, então eu preciso fazer tudo comigo próximo. Então a gente tem essa... Facilita bastante, né? Facilita. Então, agora a clínica Revital com butox, com preenchimento, tá valendo muito a pena. E, ai, Raquel, continua aquele pacote? Da Crio. Da Crio Lipólise, né? Continua. Lembrando, né, Rosana, que as pessoas ficaram ansiosas, né? Mas que a gente trabalha com segurança, que a nossa máquina é uma máquina oficial, tem número de série, né? Vamos falar assim, é registrada na Anvisa. Nós usamos uma manta protetora que não queima a pele, né? Uma manta boa. E que a promoção realmente vai só até o dia 15 de setembro. E a promoção é a facilita? É 400 reais a área. A área, né? Então você pode escolher barriga ou culote, né? Culote ou, no caso, a cintura. No caso, cintura, culote, são duas áreas, né? A gente tem que pensar sempre assim. A pessoa fica 50 minutos de um lado com o aparelho e 50 do outro. Tá. Né? Interno de coxa, então a gente tem... Isso tudo facilitado a forma de pagamento também? Sim, a gente faz no cartão, a gente divide em cinco vezes no cartão. Aqui na Clínica Revital, na Manuel Conceição, primeira coisa é você agendar a sua avaliação, né? Se for estética ou agendar a sua consulta. 3421-7411. A Revital fica na Manuel Conceição, aqui próximo ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Mais do que nunca, é uma clínica completa. Com certeza. Clínica Revital. Clínica Revital. Clínica Revital. Clínica Revital. Clínica Revital.